O menininho que andou descalço Agora vai de misunão pra casa Em cima do carrinho de rolemã Quando tocou no volante Viu que era um sonata O céu é o mar, é só peixe que tem Com a lã de over quero da cor prata Crescer sem pisar na vida de alguém Calando a voz do invejoso Que desacreditava Hoje eu embarquei no navio O seu corpo é a onda Minha vida é um jet Gostosinho demais da conta Manda mais mulher Porque os corpão me divertem Hoje eu embarquei no navio O seu corpo é a onda Minha vida é um jet Gostosinho demais da conta Manda outra mulher Que seu corpão me diverte Mas é máquina Pega a receita, brota